Olá, meu nome é Jorge Miyashiki e neste vídeo do VGDB Plus vamos tentar descobrir se o nome Capcom foi inspirado em alguma obra de Akira Toriyama ou se Toriyama-san se inspirou no nome Capcom para dar nome a Capsule Corporation de Dragon Ball. Já de antemão deixo claro que não irei contar detalhadamente a história da Capcom, e este vídeo se trata muito mais de uma teoria do que uma constatação. Para quem não conhece meus trabalhos, eu faço muitas lives no canal DGDC News, onde apresento o quadro Dejeto News, onde falo sobre notícias velhas e faço gameplays vergonhosos. Além disso, de vez em nunca sai alguma matéria especial, como cobertura de eventos, coisas relacionadas a colecionismo, entre outras coisas. No meu canal pessoal, faço basicamente gameplays, mostrando alguma façanha pessoal, terminando o jogo sem dar continuo. Os links estão em algum lugar por aí. A Capcom, uma das grandes desenvolvedoras e produtoras no mundo dos games, foi criada por Kenzo Tsujimoto em 1983. O começo dessa trajetória você pode acompanhar na primeira parte da história da Iron. Caso você não tenha visto, recomendo que veja, pois muitas coisas que iremos falar aqui, fazem referência ao vídeo da Iron. Sabia que nem sempre a Capcom teve esse nome? Lá no site da Capcom, na parte da história da companhia, nós podemos ver que em maio de 1979, foi criada a IRM Corporation, ou vamos chamá-la de IRM. Criada com o propósito de desenvolver e vender máquinas e jogos eletrônicos. Em maio de 1981, foi criada a subsidiária chamada Japan Capsule Computer Corporation Limited. Em setembro do mesmo ano, a companhia mudou de nome para Sunbee Corporation. E em junho de 1983, foi fundada a Capcom Corporation Limited. Nessa época, as máquinas de jogos se tornaram bem reconhecidas como sendo um tipo de diversão popular. Essa tendência foi um grande motivador para Capcom. Ela foi fundada para criar um conteúdo baseado em um novo tipo de entretenimento, que são as pessoas usando sua esperteza contra os computadores. O nome Capcom é uma abreviação de Capsule Computer. Lembra-se quando falei no início quando ela se chamava Japan Capsule Computer Corporation Limited? Capsule Computer era uma frase simbólica que representava um objetivo interno da companhia, que era de criar um novo tipo de experiência com jogos que pudesse ser diferente da experiência que se tinha com computadores pessoais que ganhavam uma boa popularidade no mesmo período. O termo Capsule de Capcom se baseia em dois conceitos. O primeiro é o de um recipiente fechado que tivesse diversão até a borda. E o segundo é o desejo de criar jogos em pacotes seguros para diminuir a rápida expansão dos produtos piratas. É até engraçado a Capcom ter esse tipo de pensamento, pois para quem assistiu o vídeo da história da Iron, deve se lembrar que a IPM pirateava beça. Se você não entendeu a relação da IPM com a Capcom, recomendo que veja a primeira parte da história da Iron, e eu acho que eu já falei isso antes. Mas e que relação teria a Capcom com Dragon Ball ou vice-versa? Vamos primeiro analisar se a Capcom teria criado seu nome baseado em alguma obra de Akira Toriyama. Para início de conversa, lembremos que a Capcom, lá no começo quando se chamava IRM ainda, ela comercializava máquinas de venda automática, inclusive de Capsule Toys, que são brinquedinhos que vêm dentro de cápsulas, por exemplo, Gashapon, mas Gashapon é a marca registrada da Bandai. Estou usando este exemplo para enfatizar a comparação entre o conceito das cápsulas da empresa de Kenzo Tsujimoto e as cápsulas Hoi-Poi da Capsule Corporation de Dragon Ball. Teria Kenzo Tsujimoto ou alguém da Capcom se inspirado nas cápsulas Hoi-Poi de Dragon Ball para criar o nome da companhia? Já estamos carecas de saber que Dragon Ball é o grande sucesso de Akira Toriyama. O mangá apareceu em 1984 e conta as aventuras de Son Goku, que vai atrás das chamadas Bolas do Dragão. Quando elas são reunidas, uma divindade aparece para a pessoa que as reuniu e lhe concede um pedido. Para ajudar Son Goku no início de sua busca, aparece a personagem Bulma, que é filha do cientista criador da Capsule Corporation. A primeira história de Dragon Ball saiu em 20 de novembro de 1984 na Weekly Shonen Jump. Então não teria como a Capcom ter se baseado na obra de Toriyama para criar o nome da companhia. Lembrando que a subsidiária Japan Capsule Computer Corporation Limited foi criada em maio de 1981. E será que a Capcom poderia ter se baseado em outra obra, como Dragon Boy? NANI? Mas o que seria Dragon Boy? Dragon Boy é uma história criada por Akira Toriyama em 1983. E a história fala sobre um garoto que pratica artes marciais e um dia recebe a missão de levar uma princesa a sua terra natal. Dragon Boy serviu de base para Dragon Ball. As histórias de Dragon Boy foram publicadas em agosto e outubro de 1983 na revista Fresh Jump. Logo, também não teria como a Capcom ter se baseado nessa obra de Toriyama, já que Dragon Boy saiu quase dois anos depois. Toriyama-san publicou outra história chamada Tongpo Daiboken. Que em português seria A Grande Aventura de Togupo, onde aparecem as cápsulas que serviriam de base para as cápsulas Hoi-Poi. Porém, essa história saiu em novembro de 1983, pois, como já dissemos, a Japan Capsule Computer Corporation Limited foi criada em maio de 1981. Por mais que peguemos outras obras de Toriyama-san, não há evidências suficientes que corroborem com a teoria de que a Capcom teria se inspirado em algo criado por Toriyama. Logo, esta tese está descartada. Mas, e o contrário teria acontecido? Será que a Akira Toriyama teria se inspirado na Capcom para criar a Capsule Corporation de Dragon Ball? Pelas datas, é bem possível que sim, porém não há entrevistas em que a Akira Toriyama tenha confirmado isso. Uma vez que Toriyama-san constantemente divulga curiosidades sobre suas criações. A ideia da cápsula é que o autor detestava desenhar bagagens de um personagem que se encontrava em alguma aventura. Então surgiu a ideia dos personagens levarem qualquer coisa dentro de cápsulas. Como dito anteriormente, este conceito de cápsula surgiu em A Grande Aventura de Tony Poe. A conclusão que chegamos é que a Capcom não se inspirou em nenhuma obra de Akira Toriyama, e o contrário de que o nome Capsule Corporation tenha se inspirado na Capcom, é possível, mas não é um fato. Portanto, se trata apenas de uma conjectura. A única coisa que sabemos é que tanto as cápsulas da Capcom, quanto as de Akira Toriyama, são recheadas de diversão e criatividade. Como curiosidade, tanto a Capcom quanto Akira Toriyama criaram obras baseadas na história chinesa A Jornada ao Oeste. A Capcom lançou em 1984 o jogo Son Son, e Akira Toriyama criou Dragon Ball também em 1984, cujos protagonistas de ambas as obras foram baseados no macaco Sun Wukong. Antes de finalizar este vídeo, quero agradecer ao Mikael XBR, que me ajudou na pesquisa inicial deste episódio do VGDB+. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixe algum comentário, compartilhe com seus amigos, pois esse vídeo deu um baita trabalhão. Assine o canal do VGDB, o meu pessoal, o do DGDC, ative o sininho de todos eles para não perder nenhuma novidade, e ufa, acabou! Bom! Bom! Amém.